Olá pessoal, apaixonados pela versão executiva, eu sou a Sabrina e eu sou a Sarah e nós estamos aqui para gravar a vocês mais vídeos sobre pôs decolais no aeroporto de Jindim, São Paulo. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Não se esqueçam de deixar seus comentários e ativar o sininho. A gente está falando de 7, Líndia, ativar o sininho do aeroporto de Jindim, o sininho do aeroporto de Jindim, o sininho do aeroporto de Jindim. Ali, da cola, a Sarah, aqui no Índia. 7, Líndia 7, Líndia Obrigado, 5 u. pessoal, está dando acompanhamento para esses alimentos. Ok, 7, não aguantei a posição, senhor Guilherme. Ex-8, 3G. Ex-8, 3G. Desculpa. Ok. Autoridade cruzada, pista, libra-nada, clube. Está descendo cruzamento, eu vou dar uma foto, troca. Ok. S surpresa, puxad, vizem. Cidade 0,8,333. Tadeira, puxad,cker. Tadeira, puxad, vizem. Tadeira, puxad, vizem. Tadeira, puxad, vizem. Tadeira, puxad, vizem. Acontece. Acontece. Acontece.